Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Muita gente me pedindo aqui no canal e lá pelo Facebook também Fran, pelo amor de Deus, um remédio para acalmar Um remédio que sossega leão, pois é E hoje eu vim com uma dica bem simples, pessoal, que é o meu amado, o alecrim O alecrim é muito usado desde muitos e muitos anos O pessoal até fala que antigamente o alecrim era tido como uma erva sagrada lá no Egito E tudo isso graças às suas propriedades nutricionais Que faz um bem danado para a nossa saúde Fran, mas ele é antidepressivo mesmo, ele consegue levantar o nosso astral? Sim, pessoal, eu quero que você faça o teste aí na sua casa Assim, quando você estiver muito cansado Sabe aquele dia que você está cansado, estressado, irado e... E ahhh, com vontade de morder alguém? Pois é, faça o teste aí que você vai ver Você vai ver que mágico que é um chazinho de alecrim O alecrim, ele tem nutrientes que vai trabalhar diretamente com o nosso sistema nervoso central Gente, os benefícios do alecrim são diversos Ele ajuda a recompor o sistema nervoso após uma longa atividade intelectual É excelente para diabético, tá? Combate a anemia, tensão pré-menstrual Se você também tem problemas de constipação, dores de garganta, bronquite O alecrim ajuda em todos esses aspectos Ele também é muito indicado para tendinite e dores musculares e reumate Serve também para problemas no coração, como a arritmia cardíaca Ele é ótimo para o cansaço mental e tonturas Também é muito eficaz contra a perda de memória E também ele aumenta a capacidade do aprendizado Ele estimula o metabolismo agindo no fígado E melhorando a irrigação dos órgãos Ou seja, ele é bem digestivo, pessoal Eu já até fiz vídeo aqui no meu canal Dando a dica do alecrim para emagrecer Porque também ele ajuda a emagrecer Ele é um poderoso termogênico E hoje eu estou aqui dando a dica Que o alecrim é muito bom para você que está cansado Para você que perdeu o vigor Para você que está com problemas de depressão O alecrim age diretamente no nosso sistema nervoso central Então vamos lá fazer o chá de alecrim Para a gente dar uma revigorada aí na nossa vida Pessoal, aqui eu tenho 300 ml de água Olha, pessoal, aqui eu tenho aproximadamente 3 colheres de alecrim O meu está verde, mas serve também aquele do mercado, tá? Aquele do mercado você vai usar a mesma quantidade 3 colheres de sopa cheia Olha aí, pessoal, eu já vou levá-la para ferver Assim que começar a ferver Eu vou abafar E vou deixar assim abafado por aproximadamente 15 minutos Já tem 15 minutos que ele está ali abafado Você pode estar tomando quente ou gelado, tá? De preferência, beba duas xícaras de chá na parte da manhã Duas xícaras são o suficiente para você estar aí Tendo todos os benefícios do alecrim Vale lembrar que pessoas hipertensas Não podem tomar o chá de alecrim E nem grávidas E é isso, pessoal Se você gostou Se foi válido para você esse vídeo Não se esqueça de curtir E compartilhar nas suas redes sociais E aí E aí